Olá, seja muito bem-vinda a nossa aula de hoje. Aqui nesse canal eu ensino você a ganhar 5 mil por mês trabalhando em casa, vendendo comida sem glúten. Meu nome é Flávia Grosseta, hoje o meu cenário aqui está um pouco bagunçado, não sei se chegou aqui hoje ou não, porque eu estou trocando a minha cozinha e em breve aqui vou estar ensinando muitas receitas maravilhosas e gostosas para vocês, que é a minha paixão. E hoje eu vou ensinar para vocês, o tema da nossa aula de hoje é técnicas de congelamento, para vocês evitarem desperdícios de comida e ganhar tempo, porque lá no início quando eu comecei, minha vida poderia ter sido muito mais fácil se eu entendesse, conhecesse, tivesse segurança para fazer esse congelamento das comidas, do molho, do preparo em geral. Inclusive eu teria também economizado não só na questão do desperdício, mas eu também não teria contratado uma outra pessoa para me ajudar, porque como eu tinha um cardápio muito extenso, acabava que eu nunca dava conta de produzir as coisas, eu sempre estava atrasada, sempre correndo, eu começava a trabalhar às 7 da manhã e terminava às 7 da noite, indo no mercado, ainda fazendo as compras para o dia seguinte e era correria o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, eu não dava conta real oficial. Então ainda tinha minha mãe que me ajudava e ainda contratei uma outra pessoa também para me ajudar, que era minha irmã Franciele. E depois, daí uns 3 anos, quando eu abri o café, daí eu contratei pessoas com experiência lá no café para me ajudar. E daí eu disse assim, meu Deus, eu não acredito, só passou assim um filme, sabe, na minha cabeça, como poderia ter sido mais fácil a minha vida se eu conhecesse essas técnicas antes. Não que eu não tivesse pensado em fazer as coisas pré-assadas, em congelar algumas coisas, mas eu não tinha segurança, eu achava que isso podia trazer algum problema, eu não dominava isso. E agora, com todo o meu conhecimento, que desde 2017 eu estou trabalhando nas receitas sem glúten, vou ensinar aqui você, o que eu aprendi, coisas que me facilitaram muito a vida para você conseguir vender mais, para você conseguir passar mais tempo com a sua família, com seus filhos, cuidar mais de você, se dedicar mais às vendas, a conseguir fazer, elaborar novas receitas, a melhorar as coisas na sua empresa, para você ter uma empresa ainda mais lucrativa, que te dê mais dinheiro, para você adquirir as suas coisas. Isso é muito legal, fez total diferença para mim. Eu vou falar aqui no âmbito do que eu trabalhei, do que eu fiz, que era a parte de confeitaria, bolos, tortas e na parte de assados, salgados, carne, não vou entrar assim no mérito de toda a parte de congelamento. Eu vou entrar no que me cabe, no que eu trabalhei, no que eu fiz e no que deu certo, tá? E daí vou dando aqui para vocês algumas dicas. E se você tiver alguma dúvida depois, ao final, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que aqui tem muito conteúdo legal, que te ajuda a chegar mais longe e mais rápido no faturamento da sua empresa, no sucesso, vendendo as receitas sem glúten. Então, já deixa aqui um joinha, deixa um comentário, se inscreve. E toda segunda e quinta-feira, às 19 horas, temos aula aqui. E na terça-feira, às 19 horas, também no Instagram, tem o Flávio Me Ajuda, onde a gente tem um bate-papo muito gostoso. Agora, bora lá para vocês ir correndo aplicar essas... Essas paradas? Não é parada. Para vocês executarem isso e terem ainda mais sucesso, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, tem uma frase que é realmente muito verdadeira, que eu ouvi num curso, que é quem não congela, não cresce. Você não pode ter medo do freezer, tá? O freezer, ele tem que ser o seu melhor funcionário. Como assim, Flávio? Sim, ele vai te possibilitar ter as coisas organizadas para a produção do dia seguinte, da semana seguinte. Vou passar aqui para vocês uma tabela com os prazos de validade, de acordo com a temperatura que você congela, para você saber o que pode e o que não pode fazer, como fazer da melhor maneira, tá? O que é importante, você vai embalar corretamente o seu produto num pote de preferência de vidro, ou num alumínio, alguma coisa assim. O ideal é que não seja no plástico, porque o plástico, ele não protege tanto assim o alimento em relação aos sabores. Por exemplo, a gordura de um brigadeiro, por exemplo, ela é como se fosse uma esponja, que se não estiver bem fechada no pote de vidro, emérgico na geladeira, embalado ali num plástico, pode ser que o cheiro das outras coisas salgadas seja absorvido pelo brigadeiro. E daí não vai ficar legal. Então, o cuidado é o quê? Coloca num pote de vidro, emérgicamente fechado, ou se for aqueles da... que é uma tampa só de borrachinha, passa bem no plástico filme, para de fato ficar muito bem enverdado, e depois vai levar isso para descongelar na geladeira. E sempre que congela, qualquer alimento que descongela, ele não volta de novo para o freezer. Agora, aos cuidados, tá? Embalou corretamente, vai colocar uma etiqueta com a data que você colocou aquele alimento no freezer, a data de validade, e também o peso. Digamos assim, você tem lá um brigadeiro, vai somar dois pacotinhos lá de brigadeiro, você já vai saber se dá para fazer um centro de brigadeiro, se dá para rechear uma torta, o que você consegue fazer. E a maneira de organizar essas coisas no freezer, claro, separando muito bem o que é doce do que é salgado, não vai guardar uma coisa doce ao lado do peixe, por exemplo, caso você tenha peixe ali na sua geladeira. Senão, não vai ficar legal. Mas separa os doces dos salgados, e organiza na sua gaveta pela data de validade. No caso, que seria o método PEPES, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Você vai colocando o primeiro ali na parte da frente, e os próximos vai colocando na parte de trás, e quando você for tirando, quando você for usar, você vai tirar primeiro da frente. A mesma coisa vale na sua dispensa, no seu estoque, quando você chega com as compras do supermercado, sempre você vai deixar o mais novo na frente, vai colocar o mais, vai deixar o mais novo atrás, e o mais velho na frente, tá? Que assim você garante, você vai estar sempre conseguindo acompanhar a validade dos seus produtos, e não vai usar um que a data de validade é para daqui seis meses, e deixar o outro que está quase vencendo lá atrás, tá certo? Então, esse é o método PEPES. Outra coisa, a temperatura. Vou colocar aqui na tela para vocês, uma tabelinha do prazo de validade, de acordo com a temperatura que vocês vão manter a comida de vocês. De 0 a 5 graus, o tempo de armazenamento, são em média 10 dias. De 5 a 10 graus, são 20 dias. De 10 a 18 graus, são 30 dias. E de, claro, né? Menos 18, né? Porque aqui a gente está falando de congelar, então é negativo essa temperatura. E a menos de 18 graus ou mais, seria 90 dias. Então, lá no café, lá em casa, eu tinha um freezer que ele chegava a menos 20 a temperatura, para eu conseguir conservar as coisas por 90 dias. E daí o prazo de validade é maior. E daí você vai perguntar, Flávio, como eu sei o que eu posso e o que eu não posso congelar? Ó, do meu contexto aqui, do que eu uso, digamos assim, o que tem muito amido de milho, ou muito óleo de coco, não pode ser congelado. Por exemplo, um creme pateciriê, não vai ficar bom se ele for congelado, para você o estilizar depois. Por quê? O amido de milho a gente usa no lugar do trigo, para engrossar o molho, para engrossar o creme. Daí ele vai absorver muita água. Quando ele for congelado, e quando for descongelar, vai soltar toda aquela água, o amido de milho não vai reter a água, na mesma quantidade como antes, quando a gente preparou o creme. Então o creme pateciriê, que é um recheio que eu uso bastante nas tortas, ele tem que ser feito e utilizado no dia, ou até no dia seguinte, não é algo que dê para congelar. Diferente de um brigadeiro, que você pode deixar ele congelado, bastante tempo ali, até os 90 dias, muito bem embalado, ele vai estar bom ainda. Mas qual é o método? Tanto um bolo, quanto um brigadeiro, essas coisas que podem ser congeladas, você vai tirar do freezer, vai levar para a geladeira, e da geladeira, daí você vai tirar da geladeira, vai deixar ali em temperatura ambiente. Esse é o método correto. Muitas confeiteiras famosas, maravilhosas, renomadas, elas têm tortas congeladas, para a época de Natal, ou para a Páscoa, Dia das Mães, elas já vão fazendo várias tortas, ao longo do mês, 40, 50, 60 dias antes, e deixam lá congeladas, para daí, quando chega a hora de entregar, elas tiram essa torta, levam para a geladeira, e da geladeira, colocam em temperatura ambiente, porque se tirar direto do freezer, e levar para a temperatura ambiente, vai soltar muita água, vai dar, sabe, vai ficar aquele bolo suado, aí chantilina, vai ficar legal, e tudo mais, então, tendo esse cuidado. E claro, isso não funciona, para um bolo de frutas frescas, morango, frutas vermelhas, e qualquer outra fruta, mas para brigadeiros, isso funciona muito bem. Outra coisa, que você pode fazer, ah, o morango, você não vai mais usar aquele morango, um morango, para você rechear o bolo, digamos assim, você não pode congelar, mas se você congelar um morango, e depois, fizer com ele uma geleia, para rechear o bolo, fizer um sorvete, bater ele no meio de, qualquer vitamina, qualquer coisa, ele vai funcionar, perfeitamente, tá, qualquer fruta, o que não dá, se for para você fazer uma geleia, pode congelar, não tem problema. Então, não é que você não pode congelar o morango, eu usei muita fruta congelada, já, inclusive, comprava congelado, para fazer as coisas, e tudo mais, e dá super certo. E tem também, aquela preocupação, ah, e vai perder as vitaminas, caso você, esteja se perguntando, minimamente, não vai fazer diferença nenhuma, se for o caso, por exemplo, do que vai soltar a água, você congelou o feijão, e depois descongelou o feijão, todas as vitaminas ali, as poucas vitaminas, que ele perdeu, vão estar ali no caldo, então, como você vai consumir o caldo, não vai fazer diferença, a mesma coisa, o morango, você vai pegar aquele, todo aquele morango lá, e vai levar para a panela, vai fazer a geleia, então, assim, é mínimo, e digamos que você descartasse, alguma água, alguma coisa assim, a quantidade seria mínima, tá, então, não é para ter medo, de congelar as coisas, não é algo que vai, influenciar, que vai perder todas as vitaminas, do mesmo jeito que tem, algumas vitaminas, alguns nutrientes, que quando você cozinha, algum alimento, também perde, é a mesma coisa, quando congela, o importante, é a gente conseguir, digamos assim, ah, você quer ter uma alimentação, saudável, quer fazer uma dieta, então, não vai consumir, as coisas congeladas, congelar, assar, cozinhar vários legumes, e congelar para comer depois, é muito melhor você fazer isso, do que não comer legumes, porque não vai congelar, tá, não faz sentido, então assim, não tenha medo de congelar, a perca é mínima, pode fazer isso sem medo, ai, vai perder a qualidade, Flávio, você pode se perguntar, vai perder a qualidade, se você fizer do jeito certo, não, inclusive, tem coisas que ficam até melhores, mais gostosas, mais saborosas, realça mais o sabor, como é o caso do brigadeiro, o pão de ló de chocolate, falando da minha receita, o brownie, várias clientes congelavam o brownie, compravam a mais, e congelavam, e diziam assim, nossa, Flávio, fica ainda mais gostoso, muitas vezes, essa mudança, é positiva, tá, então, a gente tem que saber, utilizar esses benefícios, que a gente, é muito sério, se você está começando hoje, às vezes, tem poucos pedidos, você consegue fazer tudo, no dia, cozinha carne, todo dia, faz molho, todo dia, sabe, mas chega um ponto, que você não consegue mais, e daí, para você não passar, pelo que eu passei, é muito importante, você entender, essas técnicas, para você conseguir, crescer, e atender muito bem, os seus clientes, conseguir, olha só, quanto, quanto que eu teria economizado, se eu não tivesse, contratado, uma funcionária, a mais, pelo fato, de eu não saber, congelar, olha só, como isso é, como isso pesa, lá no final do mês, no orçamento, mês a mês, então, entender isso, e saber utilizar, essas técnicas, da melhor maneira, sempre embalando, corretamente, para não perder, a qualidade, vocês vão conseguir, produzir muito mais, se dedicar, mais a venda, a divulgação, para o negócio, de vocês prosperar, estudar, estar assistindo, uma aula como essa, é muito importante, vai fazer, muito mais diferença, para vocês trazer, muito mais retorno, e o freezer, que você usa, é o freezer, ali da sua casa, e você vai, olhar a temperatura, que ele chega, para você saber, conservar, corretamente, ali, os seus alimentos, está certo, olha no manual, ou se você tiver, um termômetro, aquele de laser, assim, você mede, ali a temperatura, para você saber, como conservar, eles da melhor maneira, e na prática, como que eu fazia, eu vou mostrar, para vocês, lá no final, o meu cardápio, para ver, para vocês visualizarem, como poderia ter sido, mais fácil, a minha vida, ou melhor, eu já vou mostrar agora, esse aqui, é meu cardápio, eu vou mostrando, aqui para vocês, tudo que eu podia congelar, que eu não congelava, para vocês entenderem, aqui, iniciava com os pães, é porque, eu digo iniciava, porque esse aqui, é o meu cardápio antigo, lá de quando eu comecei, que eu tinha uns ideões de coisas, então vamos lá, os pães, pão de hambúrguer, eu podia vender congelado, porque eu vendia de três, e a pessoa não comia, três pães de hambúrguer, enfim, mas esse não era, o meu principal problema, o meu principal problema, estava aqui, eram os assados, eu fazia calzones, de três sabores, eu fazia pastel, de três sabores, eu fazia, as mini pizzas, de vários sabores, então, como eu passei, eu ia fazer, antes eu fazia tudo no dia, fazia tudo, tudo, tudo no dia, uma correria só, nunca dava conta, cozinhava a carne, fazia a massa, assava, embalava e tudo mais, você já deve ter uma noção, né, então, como eu passei a fazer, ah, o meu calzone, eu assava ele em 20 minutos, então, eu montava o meu calzone, bem lindo, maravilhoso, lá na forma, com todo carinho, capricho e cuidado, assava, em vez de assar por 20 minutos, eu assava por 10 minutos, depois colocava numa bandeja, todos eles espalhados bonitinhos, depois de frios, na temperatura já ambiente, deixava esfriar bem, embalava muito, muito bem, muito bem, lá no plástico, levava para congelar, estava durinho, congelado, aí eu podia pegar e colocar, num pote grande, num saco daqueles com zíper, qualquer coisa, que ele fique muito, muito bem embalado, e daí deixava ele lá, aí depois, no outro dia, vendia um calzone, aí ia lá tirar, vendia um calzone de carne, de frango, um de palmito, ia lá e tirava, e assava aquela quantidade lá, em vez de pegar e fazer uma receita inteira, ou meia receita, cozinhar tudo, todo dia, porque no início era assim, olha como era difícil a minha vida, gente, como eu evoluí, graças a Deus, que vocês não passam pelo que eu passei, aí aqui, tinha pastel de carne, de frango, pastel de banana, mesma coisa, assava metade do tempo, quando o cliente, fazia o pedido, eu tirava do freezer, levava para assar, os sabores que o cliente queria, por mais 10 minutos, 15 minutos, já tirava do freezer, ele podia colocar direto lá, que daí, eu já dava, já ia soltando, aquela parte de descongelar, que solta um pouquinho de água, já fica tudo perfeitinho, tá? Maravilhoso, gostoso. as pizzas, tinha massa de pizza, pré-pronta ali, para só montar no dia, ou muitas vezes, já com recheio também, congelada, funcionava super bem, e daí entregava congelada mesmo, para o cliente, porque daí ele vai aquecer, para comer, então ele já assava lá na hora, e comia, então mudei tudo, tá? Inclusive, essas receitas aqui, estão lá no meu curso, tá? Essa torta salgada aqui, também está lá no curso, é maravilhosa. Por incrível que pareça, eu não vendia ela congelada, eu fazia ela no dia, porque é muito simples, mas eu tinha ela congelada, e daí, coloquei ela no forno, lá em casa, e daí ficou maravilhosa, perfeita, gostosa, muito boa, sempre faço ela, naquela forminha de alumínio, tipo uma marmitex, assim, de alumínio, e daí já leva direto para o forno, coloquei ali, ela aqueceu ali no forno, ficou perfeita também, ficou maravilhosa, mas essa aqui, eu nunca precisei fazer ela congelada, mas dá super certo também. E depois, aqui embaixo, bolinha de batata doce com frango, de aipim com carne, os cookies, as coxinhas, tudo isso, salmôndega, tudo isso podia ser congelado, os escondidinhos, então assim, 80% do meu cardápio, eu podia tirar um, dois dias na semana, para fazer essas coisas congeladas, e depois produzir só os bolos no dia, e terminar de assar essas coisas no dia seguinte, vender as coisas congeladas, isso teria me poupado infinitamente, muito tempo, deixa eu mostrar, deixa eu arrumar aqui, ó, então aqui, daí você já consegue ver, como a minha vida podia ser mais fácil, tá, mais de 50% do meu cardápio, até um 80%, eu podia ter as coisas congeladas, e só assar, terminar de assar no dia, ou entregar congelado, e isso teria me feito ganhar muito mais tempo, eu não teria desperdiçado tanta carne, tanta coisa, tantos ingredientes, sem contar na parte das tortas, confeitaria, de ter, tem que ficar, ah, um dia tu vende uma torta, e tu faz meia receita de pão de ló, que é range 4, aí depois, daqui dois dias, aí tu vai lá, paga toda a tua produção, e faz mais meia receita de pão de ló, mais um pouquinho de brigadeiro, para uma torta, sabe, não, depois eu passei a fazer, tudo, armazenava da forma correta, e daí, quando vendia, ia lá, descongelava da maneira correta, e daí montava, entregava para o cliente, e tudo isso, assim, meu Deus, me fez, assim, abrir, sabe, um novo horizonte, assim, na minha vida, foi de fato, um divisor de águas, algo que simplificou demais, a minha vida, e eu quero que todas essas dicas, que eu dei aqui para você hoje, que sejam tão úteis para você, quanto foram para mim, que você faça ótimas vendas, que você consiga, dedicar o seu tempo, para atender melhor seus clientes, para se dedicar, para se capacitar, para se especializar, para prosperar ainda mais, nesse segmento, tão maravilhoso, que é o universo sem glúten, que você tenha, ótimas, ótimas vendas, se essas dicas, foram boas para vocês, foram valiosas, deixa aqui um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo, e esteja presente, aqui nas próximas aulas, toda segunda, e quinta-feira, às 19 horas, aqui no canal, e toda terça-feira, no Instagram, Flavio Croseta, tem o Flavio Me Ajuda, onde a gente tem, um bate-papo, muito gostoso, e eu ensino vocês, várias coisas, lá também, para vocês, faturarem muito, ganharem bastante dinheiro, vendendo receitas, sem glúten, grande beijo,